Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? E aí, gente? Mais um vídeo aqui nesse YouTube, nesse canal. E o vídeo de hoje, amiga, é falando sobre 5 pós top 5, entendeu? Que eu mais tô amando no momento. Então, se você quiser conferir esse vídeo, bora comigo acompanhar. Gente, na verdade, eu só vou mostrar 4 pós translúcidos que eu tenho aqui, que assim, eu adoro todos eles. Uso nos meus atendimentos, uso nos meus... em mim mesma, sabe? Quando eu quero uma maquiagem, assim, mais social. Então, mas antes de eu mostrar quais são os produtos, eu quero explicar um pouco sobre o pó translúcida, tá? O pó translúcido, gente, ele serve pra todos os tipos de pele, porque ele é um pó mais branquinho, sabe? Ele é aquele pó branquinho que não adiciona cor. Então, ele vai tirar todo o brilho da maquiagem. E assim, uma das coisas que eu mais gosto no pó translúcido é dar aquele acabamento matificado, sabe? E quando a gente tá ao longo do dia com a maquiagem, eu posso vir com ele tirando todo o excesso de brilho que eu tenho no meu rosto, sabe? Então, ele serve também pra isso. Eu gosto muito de carregar um pó translúcido dentro da minha bolsa, porque no decorrer do dia, eu posso vir com ele por cima e não adiciona nenhuma cor por cima, entendeu? Além de, é... também dar um acabamento super natural por cima da base e do corretivo. Amo usar pó translúcido. Gosto muito. É... mas eu gosto principalmente, como eu disse, no meu dia, sabe? Gosto de levar o pó translúcido dentro da minha bolsa pra eu poder tá matificando e tirando todo o brilho, o excesso de suor da minha pele, entendeu? Então, gente, basicamente isso. É isso, certo? O pó translúcido, ele não adiciona cor na sua maquiagem. Ele precisa... ele tem como principal benefício e efeito é matificar a pele, dar um acabamento mais natural. Enfim, eu adoro. E bora começar, gente. Eu tenho aqui o primeiro pó translúcido, que assim, eu amo de verdade, tá? Que é o pózinho da Caterine Hill. Eu adoro esse pó. Ele é super translúcido, ó. Ele tem um acabamento muito maravilhoso. Ele é muito fininho. E esse pó, ele é o Face Powder Fix, fixe, certo? Já usei bastante, olha isso. Já usei super esse pó. Ele é maravilhoso. Ele fixa muito bem a maquiagem, certo? E eu adoro esse pó. Ele é um dos melhores pra mim. Ele deixa uma textura fina, avedudada. Como ele fixa bem a maquiagem, a maquiagem dura por mais tempo. Ele também, gente, possui partículas que dão disfarce óptico na pele. Você não consegue muito ver a olho nu, mas é meio que ele dá uma disfarçada nos poros, tá? Ele é excelente, esse pó. E ele deixa um acabamento maravilhoso na pele. A minha nota pra ele é de 5 estrelas. Eu amo esse pó. Achei ele maravilhoso e ele é perfeito. Próximo pó que eu tenho aqui é o pó da Natura Una, tá? Esse pó aqui, gente, ele é um pó sério. Eu adoro esse pó. Ele é um pó translúcido, certo? E eu tenho uma novidade desse pó. Esse pó, gente, ele tem um efeito cooling. Esse efeito, é... Esse efeito deixa um ar mais refrescante na pele, sabe? Ele tem uma fórmula, tá? Que tem alto teor de água dentro do pó. E aí, quando ele é passado no rosto, ele deixa uma refrescância mais geladinha, mais de água na pele. É como se o pó fosse molhado, entendeu? Muito interessante a tecnologia desse pó. Muito legal. Deixa um acabamento super aveludado na pele. Mas ele não é o pó mais fino da vida, tá? Você consegue ver que ele, ó... Ele é mais fino do que o da Caterine Hill, mas ele não é um pó muito fino, como eu vou mostrar um que eu tenho aqui pra vocês. Ele neutraliza o brilho da pele, né? Como qualquer pó translúcido. E ele vai diminuir também as imperfeições. Então, assim, eu gosto muito, gente, muito desse pó. Ele, pra mim, a nota dele, assim, é cinco estrelas também. Porque além dele ter esse efeito, ele dá um acabamento muito bonito na pele. Então, vamos pro próximo pó. Próximo pó é esse aqui da Ruby Rose, o Fuse. E sério, gente, esse é um dos pós mais acessíveis que eu vou mostrar... Na verdade, esse é o segundo pó. Tem dois pós mais acessíveis que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, tá? E esse pó, gente, é um pó translúcido, matificante também. Esse pó, gente, é o pó mais fino que eu tenho na minha penteadeira. Sério. A única coisa que eu acho ruim dele é porque ele espatifa muito, certo? Ó, ele vai saindo umas fumacinhas, certo? Olha isso. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Mas esse pó é o pó mais fino que eu tenho na minha penteadeira. Ele tem um acabamento super aveludado. Inclusive, eu tô aqui com ele, certo? Eu usei ele. Ih, gente, eu não consigo nem sentir o pó no meu dedo. Eu juro pra vocês, gente. Olha isso aqui. Ele é muito fininho, muito fininho mesmo. Eu adoro esse pó. Ele matifica super bem, deixa uma pele abeludada. É... Só que o único problema dele é que quando você abre, você consegue... Ele consegue fazer uma fumaça, entendeu? Então, isso... Assim, eu não gosto muito porque, querendo ou não, estraga um pouco de produto, né? Quando toda a vida que você for abrir. Então, por isso, eu não gosto dele. Mas ele é um pó muito fino. Muito fino. É o mais fino que eu tenho na minha penteadeira, tá? E a minha nota pra ele... Ele é 4, mas eu amo esse pó. Vamos pro próximo pó. O pó da Fenza. Também é um pó translúcido. E eu amo demais esse pó. Sério. Ele é muito baratinho também. E assim, ele não é o mais fino de todos, tá? Mas eu gosto super do efeito que ele dá na pele. Ele tem uma textura super fininha, um acabamento super natural. E assim, gente. Gosto demais desse pó. Então, gente. Esse foram os 4 pós translúcidos, assim. Que eu mais... Na verdade, top 4 pós translúcidos que eu vim mostrar hoje pra vocês. Eu adoro demais esses 4 pós. Uso, recomendo. Uso nas minhas clientes, entendeu? Então, assim. São pós maravilhosos. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo sugestões aqui de outros pós matificantes translúcidos que eu posso experimentar. Porque só tenho esses 4 aqui em casa, tá? E é isso, gente. Um super beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.